Olá pessoal, eu sou o Fabrício S.P. trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, me desculpa que está ventando hoje um pouco, um pouco de barulho aí na câmera, me perdoe aí. Mas, eu estou aqui numa casa velha, antiga, e eu ainda estou aqui nas terras aqui da fazenda São Pedro. Essa fazenda aqui tem quase 200 anos, como expliquei no outro vídeo. Essa fazenda aqui, ela pertenceu ao traficante de escravos, André Gonçalves da Graça. A fazenda São Pedro de Alcântara, pertenceu ao famoso traficante de escravos da região, o comandador André Gonçalves da Graça. O governador e sua esposa, Carinda de Jesus, viviam em São Jornabarra, onde chegaram a hospedar o imperador Dom Pedro II e sua comitiva em 1847. A fazenda também recebeu a comitiva imperial do mesmo ano do conde Dur, em 1875. André também construiu um grande sobrado em Gargaú, no ano de 1860. Enriqueceu com o tráfico abastecendo de escravos fazendeiros e senhores de engenho em Campos São Fidelis e Apossimidades. Possuiu em 1851, na fazenda São Pedro, 80 escravizados, trabalhando em seu engenho de açúcar e nas atividades agrícolas. A formação de ecossistemas rurais no município. Isso aqui, pelo que eu fiquei sabendo, um senhor que faz administração aqui do local, ele falou que isso aqui fazia parte da fazenda da época. Ele chegou a funcionar também como escola, mas ele falou que isso aqui era também um lugar que os escravos ficavam também. Os escravos dormiam aqui à noite. Aqui tem várias cabinezinhas de banheiro. Aqui tem várias coisas que parecem uma tanque, 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 que lavava roupa, banheiro e lavanderia. Acho que de repente os escravos trabalhavam aqui, as escravos domésticos. Luz escravos, olha. Também deu um susto. Aqui tem um pequeno quarto e aqui um banheiro. Banheiro antigo, olha. Banheiro antigo, olha. Olha o lavatório. Lavatório de ferro, olha. De ferro, não é cerâmica, é ferro. E aqui está um vaso também muito antigo. E aqui, olha só, corredor sinistro. E aqui outro quarto. Mais outro. Outro quarto. E tinha um assoar de madeira. Caiu. Caiu. Esse local todo tinha assoalha. Vou ligar o K2. Já começou a me dar uns arrepios aqui dentro. Aqui, outro quarto. Aqui tinha uma caixa d'água que está quebrada. Não sei se ela estava aqui em alto. São muitos quartos. Só que esses escravos ficavam em cada um quarto deles. Mais outro banheiro. Ele falou que os escravos também ficavam aqui. E ele falou também que na fazenda... Ali tinha uma porta fechada. Ele falou também... Que susto. Ele falou que aqui na fazenda também. Tinha escola também para os escravos também. Como eu falei no outro vídeo. Os escravos ele vinha falando. a língua local da área deles. Então, para poder eles aprenderem a língua daqui do Brasil. Porque ele era traficante de escravo. Então, ele sequestrava os escravos lá na África. Trazia para o Brasil. Aquele tempo ele domesticava os escravos do modo dele. Ensinava a língua para poder vender para as fazendas aqui locais. Como fazenda dos Arizes. Que é onde a lenda da escravisaura. O solar da baronesa. Que tem aqui na cidade de Campos. E ainda tem outras fazendas também aqui na região. Que todas elas eram fazendas que tinham escravos. Tem algum espírito aqui presente? Algum espírito da época ainda da escravidão? Tem algum espírito aqui? Algum... Algum guardião aqui local? Quer se comunicar comigo? Através desse aparelho que está nas minhas mãos? Se você se aproximar dele, ele vai acender. E ele acendendo... Ele vai estar me mostrando que você está presente aqui no local. Você quer se aproximar de mim? Se aproximar desse aparelho. Para mostrar que você está presente. Aqui nada pessoal. Está um negócio preto ali. Legal o que é. Essa casa tem um barulho. Acho que está ventando também. Está ventando também. Não sei. É algum espírito que está aqui presente? Que fez esse barulho aí dentro? Se for sim, faz esse barulho novamente. Se for sim, faz esse barulho novamente. Deve ser o vento. É muito antigo isso aqui pessoal. Eu não vou... Eu não vou inventar história sobre o local. Porque o local... A história do local é essa que eu falei. Aqui está toda a parte da terra da fazenda. E hoje toca a plantação de cana de açúcar. E aqui está o piso. Legal. Bem antigo. Tem algum espírito aqui presente no local? Que é uma comunicação? É pessoal. Vamos embora. Aqui... Se tiver presença espiritual, eu não quero comunicação. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Aqui na fazenda São Pedro. Quero convidar vocês a se inscrever no canal. Deixar o seu like. Comentar o que vocês acharam do local. Ok pessoal? Tamo junto. Fui. Tchau.